Quiri em Foco O tudo aqui já está com duas semanas de funcionamento O que o senhor tem recebido da parte da população? Se a unidade tem correspondido às expectativas? Olha, Gabriela, a unidade tem a perspectiva de atender até 1.500 pessoas por dia Nós atendemos um total de 600, 650 Hoje um total de 3.600 pessoas já foram atendidas nesse período de inauguração Então a população está agradecida pela instalação, pela estrutura A gente tem recebido diversos elogios por parte dos contadores, das empresas e da população em todo A gente tem percebido que o local sendo adequado para a pessoa estar esperando um atendimento E ter um atendimento centralizado, que está tudo aqui integralizado nesse espaço Facilitou mais para a população Hoje mesmo a gente recebeu um elogio do pessoal da contabilidade Que aconteceu pelo empenho e na disponibilização da gente entregar o alvará de funcionamento no mesmo dia Conseguir realizar a vertida de empresa no mesmo dia Então está conseguindo facilitar mais para tanto o profissional que usa o serviço da prefeitura E tanto para a população E quais são os atendimentos que estão disponíveis aqui na unidade? Olha, a gente está com atendimento da parte toda de contabilitação, né? A arrecadação municipal, que é os alvarás de funcionamento, IPTU, diversas taxas Temos o bombeiro, que pode ser retirado aqui também, os alvarás do bombeiro Vigilância sanitária A gente tem a certidão do meio ambiente, que é um serviço do meio ambiente realizado aqui também A gente tem o Cine, né? A carteira de trabalho hoje está saindo com maior rapidez, né? Então a gente consegue entregar em menor tempo, né? Que antes demorava um pouquinho o Procon A gente tem o Procon que recebe as reclamações Que está fazendo audiências Que está tendo uma boa demanda de atendimento A gente tem a junta militar, o INCRA A gente tem o Banco do Corpo também Então a gente internalizou tudo É um projeto inovador Atendimento em excelência, né? Que eu acredito que no interior de Goiás Até no Brasil, poucas cidades têm essa projeção de atendimento em excelência E quais são os serviços que as pessoas mais procuram aqui? Devido a demanda, a gente está percebendo que tem a parte de tramitação Que é os alvarás de licença, que é o início, né? Doando, mas procurar E tem um alvará de licença, de funcionamento, abertura de empresas Percebendo a demanda boa também no Cine, carteira de trabalho Custa do segundo desemprego também, que dá entrada aqui As informações do PROCON, que a população vem buscando O apoio do PROCON para tentar resolucionar Algumas divergências que possam ter ocorrido Tem a junta militar, que foi um período que está tendo um período de alistamento Então está tendo um alistamento grande também E bastante funcionários Tem noção de quantos funcionários tem aqui? Aqui a gente está mais ou menos com a equipe do atendimento De 28 a 32, né? E tem o apoio também, que dá o suporte Que dá quase 20, né? Apoios Então a gente, no total, aqui no prédio Deve estar mais ou menos com 60 funcionários À disposição, dando apoio no atendimento Para treinar toda essa equipe e deixar em sintonia Para poder colocar a unidade para funcionar Quanto tempo demorou? Olha, eles tiveram participação intensa no atendimento do APDUP Então eles participaram lá E fizeram um treinamento lá presencial E o diverso, a gente foi treinando no dia a dia, né? E a gente está treinando Durante essas duas semanas A gente está tendo esse treinamento aos poucos, né? Então eles estão em fase de treinamento ainda De 10 a 15 dias, né? É o prato que a gente está tendo O pessoal aqui está sendo treinado também Para poder substituir os outros Caso alguém entre as férias Então assim, um funcionário consegue exercer a função dele E outras funções também? Sim A dificuldade maior do ano da prefeitura É quando o funcionário, só ele, sabe fazer aquele serviço E quando ele fica doente Ou ele tira férias Fica sem aquele serviço de expulsão da população Hoje não Aqui o atendimento tudo aqui Ele vai funcionar Que todos os funcionários Que estão no atendimento Eles terão a capacidade de realizar o serviço do outro Que está do lado dele Ou de outro condomínio, né? Esses bichinhos se chamam condomínios Então aqui vai ser todo mundo Vai conseguir realizar todas as atividades E serviços disponíveis no atendimento E qual que é a importância em ter um tudo aqui Como este no município de Quirinópolis? Olha, a importância é trazer a população Mais próxima do serviço comum Essa é a importância que tem um atendimento desse E com excelência Com um espaço adequado Diversas prefeituras, já que visitei Elas têm a dificuldade de atendimento Não tem um ar-condicionado Que possa climatizar o espaço da pessoa A pessoa, às vezes, não tem uma cadeira adequada Com funcionário Então, um atendimento de melhor De excelência Vai trazer uma boa impressão Que é um atendimento mais próximo Para a população De melhor qualidade Esse é um bate-papo descontraído e informativo Sobre as ações da administração O Quirin Foco de hoje fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia E até o próximo programa O Quirin Foco de hoje fica por aqui O Quirin Foco de hoje fica por aqui O Quirin Foco de hoje fica por aqui